Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E como eu tinha dito pra vocês gurizada lá no vídeo do em busca do enxame Caso você não tenha visto veja aí no canal foi o vídeo que eu postei antes desse Eu falei pra vocês que eu ia fazer esse vídeo aqui falando sobre novas séries E eu precisava de verdade da ajuda de vocês então galera já deixa o seu like Assista até o final porque vai ser muito importante o apoio de vocês nessa série Não nesse vídeo né que vai ser falando sobre novas séries no canal Bom gurizada como eu falei lá no em busca do enxame né cara Eu quero tá iniciando novas séries no canal então vou tá falando um pouquinho com vocês sobre isso E eu preciso da opinião de vocês pra sugestões de novas séries cara Bom vou falar sobre as séries que tem no canal Bom a série que vai voltar que eu já falei pra vocês que vai ser jogando com os inscritos Só não voltou ainda gurizada porque eu tô com alguns problemas pra gravar o áudio de vocês né Eu peguei o headset que o Eduardo me cedeu lá pra me gravar Só que infelizmente eu não consegui configurar certo pra poder sair o áudio de vocês certinho lá cara Eu tô tentando arrumar isso eu já fiz alguns testes mas ainda não deu certo Eu pedi ajuda do 3.5 também eu fiz o jeito que ele me ensinou Só que o jeito que ele me ensinou não vai ser um jeito bom por causa que vai acabar saindo o áudio na TV E se sair o áudio na TV o meu headset que eu uso pra gravar o áudio da gameplay vai ficar com o som do jogo Então vai ficar meio estranho Então por isso que ainda não voltou a série cara Mas assim que eu conseguir arrumar certinho isso aí a série vai voltar E outra série que vai voltar pro canal vai ser a série do Medale de Honra também Medale de Honra que acho que muitos de vocês não assistiram nenhum episódio porque faz muito tempo que eu não trago Que é um detonado, não é bem detonado né cara Eu zerando o jogo, Medale de Honra de Play 1, gurizada, um jogo nostálgico aí Não sei se é assim que se fala mas vocês entenderam Muito foda que eu tô trazendo então eu vou voltar com essa série E vai voltar quando? Final de semana, sábado e domingo vai ter um vídeo Sábado e um vídeo e domingo sobre dessa série aí do Medale de Honra Já que é final de semana eu não costumo trazer vídeo E sobre novas séries cara, eu quero a sugestão de vocês Série que eu já quero trazer vai ser a série Random Class Que essa aí já é certo que eu vou trazer Que é a série que tem um site Que tu vai lá, tu aperta um botão lá Tem de cada code e daí o próprio site te dá Te dá uma lista com a classe Normalmente vem classe bosta, tá ligado? Vem classe random mesmo Eles pegam uma arma porcaria, botam os anexos bosta e tal Essa série aí vai vir pro canal Eu não sei o dia ainda mas vai vir E uma série que eu tava pensando também é gurizada Vai ser uma série tipo Inspirações de outros youtubers Como assim cara? Só que essa série eu ainda não sei o nome Então se você tiver alguma sugestão Pode deixar nos comentários Como que vai funcionar? Bom, tem um youtuber lá que você gosta Gosta de uma série que ele traga Eu vou tá trazendo aqui pro canal Não precisa ser só de série de code cara Mas tem que ser uma série, por exemplo Pode ser de BF também Que dê pra me adaptar pra code Por exemplo tem o Zigueira Que tem várias séries que eu gosto dele lá Que eu poderia trazer pra cá Então não é... É tipo eu vou tá me inspirando mesmo Na série do cara, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês vão falar assim Ah tá copiando a série dele Não sei o que Então como eu falei Vai ser série de inspirações De youtubers que vocês gostam Vocês assistem Vocês gostam da série E youtubers também que eu assisto Por exemplo Zigueira, Hayashi Adolfo Vários outros aí que trazem séries bacanas Que eu poderei estar me inspirando E trazendo série para vocês Então se você tiver alguma dica De nome pra essa série Deixe nos comentários Séries que eu queria trazer São essas né cara Se você tiver sugestões Essa é a hora de você dar sugestões Ah e só falando sobre a série Mestre Mandou Que tem vários me pedindo aí também Cara não tem como eu simplesmente Copiar a série do cara lá né Eu até conheço o Diogo Que faz essa série aí Do Mestre Mandou Eu vou até trocar uma ideia com ele De repente ele faz uma participação No meu canal E a gente traz a série aí Com vocês Beleza gurizada Então no mais era isso Vídeo bem rapidinho aqui Então se gostar já sabe Deixe aquele like Favorito para a analisação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário Deixar um deste vídeo E não se esqueçam De deixar a sugestão Das séries Aí nos comentários Se você tiver uma sugestão Para o nome da série Das inspirações Deixe nos comentários Galera É muito importante A participação de vocês Nesse vídeo Ficaram na moral Então vou me seguindo por aqui Falou Até mais E Fui